Ele abri, falou tudo que tinha ido pra lá e eu acabei de sair indo Mas foi nesse dia que ele falou pra você que tinha que doar apartamento? Ele falou tudo, ele falou por pessoa Mas ele não falou pra todos, ele falou um por um Não, um por um Ali eu não vi que eu saí Cuidado, ela saiu com uma cara, entrou e já saiu né Eu demorei Mas eu já comecei a abrir a boca né Você não me conhece ainda, você nunca me viu O sangadinho Então Me deixou o cabelo e disse Eu entrei a mim Se precisar nesse momento o cara me tratou Eu falei como? Boa tarde senhor Ele disse boa tarde A senhora, ela não tinha nem sentado ainda Ele olhou pra ela e falou A senhora tem algum bem? Tem apartamento, tem casa Seus rendimentos, tem dinheiro guardado Ela falou não tenho nada Então Tudo bem, pode sair Nossa E com você A comida É E esfolou né Ele também foi lá pra esfolar no primeiro dia Já mandei braza Não brava, mas bem séria mesmo Que eu falo muito brincando com as pessoas Gosto muito né Mas foi ele já entera em sério Eu sabia que o negócio ali era pra pegar fogo né Ah Ah Ele escutou, ele falou que ele escutou E aí foi Foi nesse dia que ele falou que a Irimi Que ele ia levar pra Irimi pra ver o que que ela achava Quando você falou que não ia dar? Não, não foi nesse dia, foi um outro dia Ah é Que ele foi, ficou mais 15 dias Ele falou que eu voltaria a contestar com a senhora Não Não Aí voltou E falou Olha E você foi firme falando que não ia doar? Claro Aí no outro dia Na outra vez que ele veio Ele falou Ahn Não dá nem pra falar com a senhora No outro dia ele falou assim Agora Ali ele fez a reunião em público Depois me chamou Mas em público Ele já tinha falado sim Agora além da gente Do apartamento Então Vocês Têm todos Que dá 70% Do salário Pegou E fez Agora É pra valer Não vou ficar mais Aí ele me chamou Não Chamou E Disse E aí Eu falei Agora tem o seguinte Não vou doar E não vou dar Os 70% Não? Na lata É E ele falou Como? Eu vou falar com a irmã Irene Vou ver o que ela quer Se ela quer os 70% E quer o seu apartamento Falei Quem é o senhor Que vai fazer isso comigo? Ela não é dona de nada Eu sou dona de tudo E quem manda no meu dinheiro Nas minhas coisas sou eu Eu não vou dar mais nada Pode se preparar Que eu estou indo embora Eu falei Na cara E ele O cara ficou branco Nessa parede aí da frente Eu falei Não Mas não pode Eu vou falar com a Maria Claus Eu falei Eu falei Eu vou falar com a Maria Claus Eu falei Eu não sei Eu vou falar com a Maria Claus Com aquela menina Eu quero Eu se ir embora E se prepara aí Prepara tudo Que eu já estou saindo Se você não tivesse sido firme Eles tinham ficado com quem? Ele sentou lá fora Eu não estou com ela Eu vou Não só ela vai Eu vou junto Mas você não pode Eu falei Ninguém manda em nós Nós estamos na prisão E aí eu falei Para ele A própria Maria Irene sempre disse Que aqui não era prisão Era uma casa de repouso E as pessoas Assim como entravam Poderiam sair A hora que bem entendesse Calou Meu Deus Tchau